Música Ciclismo indoor na ordem do dia no BH Shopping Bem, o Renato Tavares que é o nosso gerente de marketing aí do BH Shopping Mais uma vez promoveu uma edição daqueles que gostam de pedalar Daquela turma que gosta de saúde que, diga-se passagem, é a onda do momento Melhor que eu falar é conferir, tá lá, tá com você Filipe, tá com você Renato Bem, hoje está acontecendo a segunda edição do Ride for Life Que é um evento que a gente fez ano passado com muito sucesso É uma aula de ciclismo indoor, são 200 bikes As pessoas estão aqui se exercitando Nesse astral maravilhoso, num pôr do sol lindo aqui 200 bikes cada aula, então são 800 pessoas participando Além das bikes, nós teremos aula com pretinho básico de dança Teremos aula funcional também Temos espaço kids, temos food trucks Temos vários estandes aqui pra fazer massagem, pra fazer maquiagem Então tem várias coisas acontecendo aqui hoje no estacionamento do Piso Mariana do BH Shopping É um evento de ciclismo indoor, né? Que o pessoal faz nas academias, nós trouxemos aqui pro estacionamento do BH Shopping Nessa parceria fantástica, né? Com essa empresa grande aí, que é o BH Shopping E assim, é uma experiência, a ideia é trazer uma experiência de vida usando a bicicleta como ferramenta Os alunos vêm, eles pedalam durante mais ou menos uma hora É pedal, é socialização, né? E é sustentabilidade A gente evita usar a garrafinha, pede pra encher a garrafinha de Whiskwiz, né? Que eles ganham Então, assim, é um evento que tem muito mais do que uma atividade física Esse projeto a gente trabalha tem quase 20 anos Esse é o segundo ano que a gente faz aqui Então o Ride at Piso é um evento grande, são 200 bicicletas Ao todo são 800 pessoas, né? Que vêm fazer a mesma coisa E aí E aí E aí